Eita, Juliette pegou o Gil e a Juliette descobriu que o Gil tá apaixonado pelo Fiuk. E aí, gente, o que vocês acham disso? Não se esqueça de comentar, deixar o sininho ativado, se inscrever, ativar aí o seu like e seguir a gente no Instagram. Pra seguir a gente no Instagram é só abrir a descrição ou pesquisar lá no Instagram, arroba, olá, underline, sou, underline, Rafa. Tô te esperando lá, dá aquela forcinha, vamos ver essa história aqui, gente. Bom, gente, como é de costume, eu preciso agradecer a tantas pessoas que estão seguindo a gente no Instagram. 2.921, que agora são 2.924. Agradeço de coração, tanto carinho, tanta consideração. Vamos ver isso aqui. Tu e o Brasil? Gil, para, não forrindo, eu me dá uma dor aqui no machilar. Gil. Deus, meu, homem é, eu vou passar na barra me lascar. Sim, porque você fica ressaltando a questão hétero, isso tem nada a ver, não, quem sabe? Não, 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 até porque o Zulí, ele acha que eu me apaixonei, ele nem... Ele não tem o que achar, não, ele gosta. Eita. Se ele acha que é de verdade, ele fica chateado. Eita, nós. E aí, gente? Será que vocês acham que é brincadeira ou é de verdade? A Juliette está desconfiando. Eu também estou desconfiando o Gil e o Fiuk. Ontem lá no BBB, estava passando o Juliette dormindo aí, um corte depois para o outro, estava o Gil e o Fiuk se abraçando, o Gil estava chorando, o Fiuk também estava consolando ele. Eu não sei, estou suspeitando disso, estou suspeitando que os dois estão aí, né, em um momento aí, na casa, né, estão em um momento deles na casa. Comenta aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, se puder compartilhar, vou estar agradecendo bastante. Segue a gente no Insta, gente, primeiro link na descrição, é só abrir a descrição e clicar no primeiro link. Tamo junto, meus queridos, vou ficando por aqui, daqui a pouco volto com mais vídeo. É nóis. Tchau, tchau.